Os agrotóxicos se constituem hoje no Brasil, na América Latina e no mundo como um grave problema de saúde pública. Não existe nenhum cidadão no país que não tenha algum nível de exposição. Então, não adianta uma empresa como a Sygenta estar lucrando bilhões em cima do sofrimento e da morte de pessoas. Certamente, encontrar certos agrotóxicos em água, que tem principalmente potencial de desregulação endócrina, como a atrazina, é muito preocupante. O grande uso de agrotóxicos aqui no Brasil, o Brasil é o campeão de uso de agrotóxicos, é uma preocupação muito grande para o Instituto Nacional de Câncer, uma vez que existem pesquisas nacionais e pesquisas internacionais que já relacionam a exposição a esses agrotóxicos ao desenvolvimento de câncer, ao desenvolvimento de tumores. Antoxicação aguda por agrotóxico. Onde é que ocorre mais? É justamente nas regiões que mais produzem no Mato Grosso. Mais produzem o quê? Soja, milho, algodão. Nessas quatro regiões, a incidência de intoxicação aguda é três e alguns municípios, quatro e outros cinco vezes maior do que os outros municípios que não usam agrotóxicos. Câncer, infanto-juvenil, a mesma coisa. E malformação, malformação congênita, também da mesma maneira. Que é quatro, cinco, tem município que é dez vezes maior. O que é mais preocupante é que, apesar desses inúmeros estudos, eles também acontecem num cenário que a gente tem pouca informação. Então, a nossa expectativa é que o cenário real seja ainda pior. Acho que a responsabilidade das grandes corporações, de forma geral, especialmente da Singenta, que é uma das principais empresas que atuam no Brasil na comercialização de agrotóxicos, ela é muito grande, especialmente porque os produtos comercializados, na maioria das vezes, são altamente tóxicos. Saber que um país produz e vende um produto que ele já proibiu para proteger a sua população, mas coloca no mercado de outro país, é muito triste. Eu gostaria que o mundo funcionasse de outra maneira. Eu gostaria que o mundo funcionasse de outra maneira.